Já tenho à minha frente a canta-autora, Joana Espadinha. Joana, bom dia. Bom dia. É um prazer ter-te aqui. É um prazer estar aqui. Nenhuma da tua comunicação acerca do novo álbum refere-te, mas a verdade é que estás a comemorar ou a assinalar 10 anos de discos a solo. É verdade. É verdade. 2014 foi o teu primeiro, o Avesso. Exatamente. Que memórias é que guardas dessa primeira aventura em discos? Muita inocência, mas muito boas. Muito boas memórias. Começas bem. Muito boas memórias. Já tornaste-te mais cínica, é isso? Não, mas aprendi muito com os erros de ir fazendo discos e esse primeiro disco cometi os erros todos. Gastei imenso dinheiro. Depois o disco... Foi edição tua? Foi edição minha com distribuição da Sony, o que já foi muito bom para a altura. Ah, sim, mas tiveste pagar o estúdio, o aluguer, os músicos, a produção, essas coisas todas. Exatamente. Só para termos uma noção para quem está a começar. Isso pode custar na casa de quanto, mais ou menos? Para quem esteja a congeminar... Na altura? Eu acho que na altura, com uma coisa muito humilde, deve ter ido às 7 mil, 8 mil. Portanto, hoje seria muito mais inflacional. Muito mais. Eu só te pergunto a isto, não é tanto para saber de pormenorzinhos das finanças, mas é para ajudar quem está a ouvir-nos e que tenha esse plano. Claro, não, e também para quem nos estiver a ouvir que tenha esse plano e que ainda não tenha uma editora, e as coisas estão a mudar muito, não é? Hoje em dia já há muito mais edições de autor com distribuidoras digitais. Portanto, as coisas estão a mudar um bocadinho também, por todas as mudanças que assistimos. Adaptando-se também às plataformas e aos modos, não é? Exato, mas existem vários apoios. E eu já tive a sorte de ter tido o apoio da GDA, por exemplo, já duas vezes. E, por exemplo, tivemos o programa Garante e Cultura, na sequência da pandemia, que foi muito importante, muitos bons trabalhos editados, mas existem outros apoios. A SPA também dá apoio. Portanto, quem estiver aí a congeminar uma edição, pelo menos da autor, já sabe que tem aqui várias, não digo coisas, que vão resolver todos os problemas, mas... Mas que ajudam, que ajudam muito, sem dúvida. Mas que erros é que tu cometeste, assim, olhando para trás, no primeiro álbum? Eu acho que os erros, na verdade, não são verdadeiros erros. Eu acho que não mudava nada. No sentido que a música que eu estava a escrever ainda estava à procura... Da tua voz? Da minha voz e da forma... das canções que eu queria escrever. E, portanto, ainda havia muito do jazz. E, quando eu digo inocência, aquela questão de fazer canções com muitas partes e as letras, se calhar tinham uma pretensão mais poética, se calhar, mas depois não ouvia propriamente um refrão cantável. E depois, por outro lado... Aquilo que levará muitas a dizer, é um disco um pouco mais experimental. Eu estou a dizer isso com este tom. Sim. Mas também porque já tinha uns traços pop, mas eu ainda não percebi nada de produção, nem que tinha de chamar um produtor. Portanto, fui eu a produzir, eu e os meus músicos... Posso dizer uma coisa? Eu tenho Tidal, não tenho Spotify, mas não interessa. É uma plataforma de streaming. E ontem estive a reouvir toda a tua discografia. Fantástico. E estive a reouvir o avesso. E é curioso, é o único álbum que diz production não documentado, ou coisa que valha. Portanto, como é que foi a produção desse disco? Foi... Bom, foi feita por mim e pelos músicos que me ajudavam. Deixa-me só traduzir. Produção não referida, era o que eu dizia na plataforma. Portanto, não sabe quem produziu o teu primeiro álbum. Sim, sim, sim. Foi na altura... O disco foi gravado pelo Luís Candeias, que era na altura o meu baterista, e em casa de quem nós ensaiavamos semanalmente. Com o Júlio Rezende ao Piano. Com o Júlio Rezende ao Piano. O João Firmino, o Piro, continua. Que ainda continuam contigo, sim. E o Francisco Brito também ainda continua no baixo. E depois chamámos o Desiderio e o Lázaro, no saxofone, para duas músicas. E o Moisés Fernandes para o trompete. E ainda me aventurei a fazer uns mini arranjos de cordas para duas músicas. Isto tudo gravado em três dias. Foi uma maratona, não é? E depois, obviamente, as vezes diziam, ai, a voz parece estar muito contida, muito perfeitinha. Mas puder, eu gravei tudo numa manhã. Olha, falaste aí da voz. Há uma coisa curiosa. Eu sinto isso em todos os teus discos. Eu adoro a tua voz. Eu já uma vez entrevistei o Benjamin na altura em que ele estava a produzir-te. Eu vi essa entrevista e fiquei muito orgulhosa. E agora estou envergonhado. Eu disse, um dia que vai entrevistar a Joana de Padinha, vou ficar starstruck. Ou seja, vou ficar uau. Eu também fiquei, não fiz nada de dinheiro, fiquei toda contente. Mas eu sinto, de vez em quando, mostras-nos a tua voz a voar lá mais para cima. Mas nunca ficas lá muito tempo. Se bem que há aí uma faixa que tu tens em uns 12 ou 13 segundos de nota sustentada, o que é bravo. E hoje não se usa muito. Mas fico sempre com a sensação que se tu quiseres, tu podes impressionar a sério com notas que não estaríamos habituados na tua voz. É só uma impressão que tenho. Isso vem, na verdade, de uma luta grande. Porque eu tenho muitos mixed feelings em relação ao estudo académico da música. E eu sou professora, portanto, é total incoerência. Ainda na escola de Las Boas e na de Évora? Não, é de clube em Évora. Já não estou. Estive lá 10 anos. Sim, sim. E gostei muito de lá estar também. E de onde é que vem o meu conflito? É porque, no meu caso, no meu processo, demorei algum tempo a libertar-me da pressão, da técnica perfeita e da afinação perfeita. Porque em Amsterdão, eu tive alguns professores que foram duros comigo e, de facto, sou uma pessoa... Conservatório, fan, Amsterdam. É assim que se diz, não é? Exatamente, exatamente. E, voltem-me, ainda tenho uma tendência, quando estou a cantar, dizer, ah, vem aí uma nota difícil ou vá, que é a última coisa que a pessoa deve pensar quando está a cantar. Nós, quando estamos a cantar, temos de estar a pensar no que estamos a dizer e entregar-nos a... Estás muito autoconsciente. Pronto, e essa consciência, para mim, teve coisas maravilhosas. Uma delas, a possibilidade de ensinar e algumas preocupações com saúde vocal, que tem a ver também com a minha sobrevivência enquanto cantora. Mas, por outro lado, e sobretudo a questão da composição, porque eu acho que a composição, por exemplo, no caso do Jard... Porque tu escreves tudo e compões tudo o que cantas. Sim. Só num caso é que não, quando foste ao festival cantar o tema do Benjamim. Sim, foi essa a única altura que me lembro. Foi a única vez. Não, quer dizer, e quando cantava jazz, cantava sempre... Claro. Sempre gostei de cantar, por exemplo, música brasileira, Chico Buarque. Eu adoro aqueles de Milta Nascimento, Edu Lobo. Mas eu gosto muito de cantar também músicas de outros. E no Scassete Pirata também és tu que compões e escreves? Não, é o Pir que compõe tudo. Sim. Mas a primeira canção que saiu dos Scassete outra vez, a letra é minha. Ah, ok. Foi a primeira... Eu sei que tinha visto o teu nome, Algurge, numa coisa qualquer dessas. Às vezes há uma ou outra letra que sugira uma frase e que o Piro gosta e diz, olha, ficou, esta também és letrista. Isto para dizer que ainda continuas por lá, no Scassete Pirata. Continuo, sim. Mas estavas a falar dos teus... do teu auto... eu diria boicote, quase. Sim. É uma boa palavra? Sim, sim. Felizmente não é uma constante, não é uma auto sabotagem. Eu acho que isso vai-se, no tanto, cada vez menos neste álbum. Já acho que tu já estás mais... vou até àquela nota. Sim, não tem tanto a ver. Na verdade, para ser absolutamente honesta, esta questão de refriar um bocado a expansão vocal também tem a ver com a mesma questão de princípio, porque às vezes a música não está a pedir isso. O teu universo não é esse, portanto... E não precisa. Sobretudo nas canções mais pop era quase, não sei, é quase pôr açúcar por cima de chantilly para mim, a fazer muitos runs e muitas coisas. Sim, sim. Mas pelo menos ficas a saber que se um dia precisares, porque o universo em que estás nesse preciso momento, eu acho que vais surpreender muita gente. Obrigada. Olha, sabes... É engraçado, agora é só referir uma coisa, é que a canção Será o que Será foi gravada com o Ben Monteiro e o Ben puxou muito por esse lado vocal meu. Ah, eu ia perguntar-te sobre isso, porque nota-se foi o primeiro single deste álbum. Foi o primeiro single, as outras canções foram produzidas pelo Tony, pelo António Vasconcelos Dias, e essa primeira foi uma das coisas que eu mais gostei em trabalhar com o Ben, foi a forma como ele puxou mais por mim e disse, ouve lá, mas tu és capaz de fazer mais do que... Se o Ben estivesse aqui nesta entrevista, estava a dar-me razão. Exato. Mas razão, Aurelio, puxa por ela, ela tem medo. Não, estou a exagerar, obviamente. Sabes uma nota que eu tomei aqui na segunda, eu já tinha ouvido o teu álbum só uma vez, no passado, o primeiro, o avesso, e ontem ao reouvir tomei esta nota, Tori Amos. Ah, faz sentido. Faz, faz, faz. A Fiona Apple, a Sheryl Crow, também muito nos discos iniciais. Nos discos iniciais, sim. Que eram assim referências de cantautoras mulheres e com um estilo muito particular. E eu gosto muito da música norte-americana também. Que se calhar neste disco recuperei aqui algumas influências. Porque gosto muito, pronto. Mas tinha algum pudor porque parece que na nossa língua não soa da mesma forma, mas agora que me propus a fazê-lo até sinto que pode ganhar alguma originalidade precisamente por isso, não é? E também porque são influências e fazem parte de... Neste momento já não faz muito sentido confinar um estilo de música a um país. A música tem esse poder de... Claro, ainda para mais hoje em dia que não há fronteiras. Exato. Eu pedi-te para trazeres uma música a propósito de influências que estavas a falar. Não sei se é uma influência, mas queres falar dela. É uma música do ano passado. É. Aliás, foi nomeada a um Oscar, um Grammy. É, é. Para já foi uma descoberta da fase da pandemia esta cantautora. Até por uma amiga minha, a Inês Souza, que também é cantora e também há de editar um disco em breve. Que ela partilhou no Instagram um vídeo, um live da Madison Cunningham. E eu espreitei e fiquei abismada porque a canção era linda, ela cantava maravilhosamente bem e tocava maravilhosamente bem em guitarra. E depois fui pensar, ah, quem é que escreveu esta canção? E era dela. E as letras incríveis, os arranjos incríveis. Foi a tua porta da entrada para aquele mundo. Sim. Eu acho que pelo menos uma das, seguramente. Sim, sim, sim. E esta canção em particular que eu trouxe toca-me muito porque... Life According to Rachel. Exatamente. Porque eu acho que das coisas mais maravilhosas das canções é quando elas se tornam das pessoas que as ouvem e as pessoas se podem identificar de uma forma muito pessoal e muito próxima com uma canção. E eu acho que quase toda a gente deve ter uma relação com uma avó, com um avô, com alguém que já não está. E ela tem, assim, algumas expressões... Isto é sobre a morte da avó dela, não é? Penso que sim. Pelo menos li alguns que tinha a ver com isso. E há ali a forma poética como ela fala do assunto, não é? E agora, eu nunca atendi o telefone. Estava demasiado ocupada para atender o telefone. E agora o tempo senta-se num bar a rir-se, algures, da ironia da vida, não é? E pronto, e se calhar senti isso quando a minha avó morreu, quando a minha tia avó morreu. Que parece que, pronto... Devemos aproveitá-los enquanto estão vivos, não é? E devemos, não é? Vamos ouvir. Vamos. Já voltamos a falar com Joana Espadinha. Madison Canningham, Life According to Rachel, a escolha de Joana Espadinha, que está aqui à conversa comigo. A propósito do novíssimo álbum Vergonha na Cara, Joana, isto saiu como tu querias? Saiu completamente como eu queria. Novo produtor, depois de dois álbuns com o Benjamim, não é? Sim, sim, além do Ben que eu já referi. Dois novos produtores. Sim, mas o Tony acaba por ser o produtor principal. Ele produziu todas as outras canções. As outras nove, não é? Sim. E foi, olha, foi um processo muito prazeroso. Tivemos tempo para experimentar, para ouvir referências, para escolher a dedo dos instrumentos. Ele fez um trabalho incrível. É uma pessoa muito talentosa e muito generosa. E eu espero continuar a trabalhar com ele. Aliás, ele é diretor musical neste momento do projeto e vai estar connosco em palco também. E pronto, e... Tu quando partes para... Foste tu que escolheste a produção? Sim. Quando partes, por exemplo, eu sei como é que aconteceu, porque fiz-te a entrevista que eu fiz ao Benjamim e eu sei como é que aconteceu o vosso encontro. Tu dirigiste a ele num fim de um concerto. Ele fez-te um repto na altura em 2017 ou 2018. Minha querida amiga, tu tens aí muita coisa muito confusa. Tu vais ter que... Escrever em português, não? Escrever exatamente em português e novas canções e depois falamos da produção. E começa aí uma relação de dois discos. Como é que passas para o novo produtor? Para já, o Tony é amigo do Benjamim e também trabalha com ele. Mas eles têm muita coisa em comum, as coisas boas, não é? São multi-instrumentistas, são apaixonados por música. No caso do Tony, não se assumiu como canta-autor, mas trabalha em vários projetos de autor. E é isso. Tem muito respeito pelas canções. Partilhamos algumas referências e temos o mesmo gosto musical. Isso é muito importante. E também não haver prioridades de dizer o que achamos e se não é por aqui, não é por aqui. E pronto, ele foi-me sempre surpreendendo. Sempre que me mostrava uma coisa nova ou uma parte de um arranjo dele. E depois é uma pessoa com pouco ego no sentido que tu aproveitou também ideias que eu trazia de leads, de se calhar uma outra linha de baixo. Ou seja, é tudo muito poroso. Ambos se deixam infectar um pelo outro. Isso é bom. Sim, sim. Mas eu acho que ele levou mesmo a minha música e mostrou-me imensa música nova também. Por exemplo, eu não conhecia tanto o Blake Mills e foi uma grande influência para este disco também. Sim. E foi divertido. Isso é o mais importante até. Eu há pouco dizia que tu escreves tudo e compões o que cantas. Quantas canções já terás escrito desde que te lembras até hoje? Tens uma noção? E tu agora ficaste. É assim, não tenho uma noção porque eu tenho 4 mil gravações no meu telefone. Não são tudo canções. Não são tudo canções. São às vezes ideias ou outras coisas, ou ensaios, ou não sei o que, mas tenho muitas gravações. Aquelas que eu tenho registradas neste momento são mais de 80, mas tenho muitas canções que nunca registei, que nunca editei. Mas revisitas essas canções de vez em quando? Sim, às vezes sim. Às vezes do nada lembro-me. Outras vezes vou ver as gravações que ando à procura. Há muitas que ficaram na gaveta. Há outras que ficaram na gaveta para outras pessoas. Por isso sim. Sim, porque tu tens escrito também para outros. Muita gente conhecida já cantou canções tuas. Uma Carminho, Cristina Branco. A Cristina Branco, não. Na verdade, não. Não. Tive quase uma canção editada num álbum dela. Mas o processo aconteceu, não é? O processo aconteceu, mas depois eu percebo isso perfeitamente. Às vezes num conjunto de canções não faz sentido editar todas. Sim, eu percebo. Normalmente gravam-se mais do que o alinhamento que tem no disco. Sim, e isso a Cristina será para o futuro, seguramente, porque eu gosto muito dela. Mas sim, a Sara Correia, a Cláudia Pascual, a Diana Castro, o Trigacheiro. Tenho tido mesmo muita sorte. A Diana Castro, que cantou uma canção tua também no Festival da Canção. O Gingerelo. O Gingerelo, o famosíssimo Gingerelo. Depois fizeste uma edição especial. Uma segunda edição para apoiar a Ovo, o Observatório para a Violência Obstética. Exatamente. Aquelas cantoras todas. Já não temos muito mais tempo. Exatamente, é um grande naipe de cantoras. Já não temos muito mais tempo, mas eu não me queria ir embora. Eu estive a visitar o teu Instagram e evita fazer face yoga. Yoga de cara. Recomendas? Não, isso é engraçado, porque o tema das redes sociais tem vindo muito também neste disco. Os meus conflitos com esta era das aparências e de ser, obviamente, muito bom. Aliás, há uma letra sobre isso. Da canção Alibi, exatamente. Esta possibilidade de comunicarmos um ano a um ano com o nosso público, mas, por outro lado, também toda a artificialidade desse processo. Eu tenho imensos conflitos com isso. Tu ainda estás a adaptar-te. Ainda me estou a adaptar. Não tenho assim muito talento, mas, sobretudo, não quero comunicar de uma forma que me venha a arrepender no futuro, só para chegar a mais seguidores. Eu acho que pensas muito bem. E pensar no teu filhote de 4 anos. Sim, quase 4. Ainda não fez, mas... Que não queres que ele tenha vergonha da mãe um dia com um telemóvel. Digo, a minha mãe fez isto. Sim. Mas agora já não lembro porque é que eu me lembrei disto. Qual era a pergunta? Porque a pergunta é do Face yoga. Ah, exato. E às vezes vêm imensas sugestões. As sacanas veem que a pessoa chegou aos 40 e acham que a pessoa precisa ali de... Escusavas ter dito, que não parece. Joana, olha, foi um prazer ter-te aqui. Igualmente. Para mim foi o cumprir de um sonho, como tu viste nessa entrevista que eu fiz ao Benjamim. Que honra. Muito obrigado. Obrigado. E felicidades, não só para o resto da tua vida e carreira, mas também para este Vergonha na Cara, que é o novo álbum. Muito obrigada. Bom fim de semana.